13, 10, volte, seca, seca, 13, 10, volte, seca Perobal tá com você, você é um cara que deu agora pra nós vai 5 milhões e meio de saneamento Mais 250 mil de cascalho e muito mais coisas lá como super creche Então Perobal é grato a ti e fica aqui o reconhecimento do nosso município a ti E aprendi bastante também com Zeca Dirceu Fui prefeito antes dele, mas o Zeca deu uma demonstração de humildade Isso foi solidário muitas vezes, inclusive comigo, quando nós fomos prefeitos juntos E ele indo a Brasília, já tinha conhecimento dos caminhos abertos Pra canalização de recursos federais pra Cruzeiro do Oeste O Moarama e a região tem é só ganhar, a gente apoiou Porque nós sabemos o seu empenho, o seu trabalho e a sua dedicação e o amor que tem pela política Então nós confiamos no seu trabalho e estamos aqui juntos Eu e metade da Câmara Municipal de Maramba apoiando o nosso deputado Zeca Então nós também somos 100% Zeca 13 e 10 lotes Zeca Zeca 13 e 10 lotes Zeca